Saudações pessoal de quem fala é o nome, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal e hoje pessoal vamos falar sobre os 5 piores brawlers do Brawl Stars, mas antes não te esqueças que aquele inscrito muito bom aqui do canal deixou logo o like no início do vídeo, então se tu és um inscrito desses não te esqueças de fazer isso, então bora para a lista. Bem, o primeiro brawler da lista é o Mortis, antigamente ele era teoricamente o rei do Foto Brawl, pois ele reinava, muita gente utilizava-o porque ele era o melhor brawler, mas com o passar do tempo a supercell mudou a mecânica do Foto Brawl e além de spawnarmos agora atrás das balizas, pois agora elas ficam mesmo coadas à parede, cada vez que custávamos a bola gastávamos uma munição e isso prejudicou muito o Mortis, fazendo com que ele fosse menos utilizado pelos jogadores e tornando-se um dos piores brawlers do jogo neste metagame. Bem, o segundo brawler desta lista é um bocado triste, mas é o Dynamike, sim, como vocês o adoro o Dynamike, mas não dá para negar que a concorrência é bastante grande, pois o Barley é o melhor lançador do jogo e... Mas mesmo o Dynamike tendo um ótimo dano, e sequer ela até se safava desta lista, comparando com os outros, eu acho que ele é um dos piores brawlers, pois as suas Star Powers... Ai meu Deus, as suas Star Powers, eu não gosto da primeira nem da segunda, eu acho que não são muito bem utilizadas pelo brawler, acho que o supercell podia mudar um bocado, por exemplo, aumentando a distância do salto da primeira Star Power e aumentando um bocadinho o dano, mas acho que não é assim tão necessário na segunda Star Power, o mais importante é na primeira. Mas... Ele continua a ser um brawler muito, mas muito carismático, mas o carisma não o salva desta vez. O próximo brawler da lista é um que eu achava que ele era muito, mas muito forte, mas depois quando eu fui jogar com ele, quando o ganhei, vi que ele não é nada dessas coisas, e esse brawler é o Frank. Bem, o Frank basicamente só tem dois defeitos, que é o tempo de resposta do ataque, e a parte que eu acho que é a parte onde ele peca mais, que é a forma como é muito fácil parar a super dele, pois pode ser uma BB com o Home Run, pode ser a Shelly com a Ute, pode ser uma Ute com a cabeça, basicamente a maioria dos brawlers consegue destruir a Ute dele. O que torna o Frank um brawler quase que não consegue causar dano, mesmo o dano dele ser muito bom, é um dos melhores danos do jogo, ele não conseguindo acertar em ninguém, esse dano não me vale de nada. E espero que a Supercell melhore um bocado essa parte do Frank, por exemplo, colocando uma Star Power, que ele fique invencível quando vai dar a Ute, não sei. Só sei que agora, neste dia, o Frank é um dos piores brawlers, e vocês devem concordar comigo. Bem, o penúltimo brawler desta lista, sim, é outro lançador, é o Tic. Bem, o caso do Tic é um bocado parecido com o Dynamike, pois ele é um bocado injustiçado por causa da forteza do Barley, mas, na minha opinião, ele é dos três lançadores, ele é o pior, pois ele tem um dos tiros mais complexos do jogo, e é preciso muita, mas muita habilidade de conseguir jogar com ele. Eu demorei imenso tempo para aprender a jogar de Tic, a sério. E eu acho que o Supercell podia mudar um bocado a forma do tiro dele, para explodir mais rápido, pois o tempo de resposta também é muito demorado quando for dar o tiro. E acho que é esses os argumentos do Tic estar aqui, e bora para a primeira brawler que... Bora para ela. Mas antes de irmos para a primeira brawler, que esta lista não está ordenada, mas é a última brawler desta lista. Não te esqueças de deixar aí a tua lista, na tua opinião, quais são os cinco piores brawlers do jogo. Pois, eu preciso de opinião, pois isto aqui é na minha opinião, e eu gosto de ouvir a opinião de outras pessoas. Portanto, não te esqueças de deixar aí nos comentários a tua lista. Agora vamos para a última brawler desta lista, que é uma brawler que já foi uma porcaria, depois foi muito boa, tornando-se, se calhar, a melhor brawler do jogo por algum tempo. Mas agora voltou muito, mas muito má, por causa do nerf que a supercell e deu. Que, epá, sim, epá, não sei se é a pior brawler, mas o dano dela foi diminuído muito. Ela não causa quase nada de dano, não sei, não sei o que é que deu com a supercell, pois apanha uma brawler muito estranha. Ela começou mais ou menos, depois tornou-se fraca, depois a supercell deu-lhe um buff gigantesco, que a tornou o melhor brawler do jogo e agora, agora ela tornou-se um dos piores. Bem, acho que a supercell tem de ver o que é que vai fazer com a pan no futuro. Mas, neste dia, eu acho que a pan é uma brawler muito fraca e quase nem sabia ninguém a jogar de pan por causa da fraqueza dela, a série. Bem, é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar o like, pois quem deixa o like, ganha sempre brawler lendário. Acho que sim. Portanto, não se esqueçam de subscrever, compartilhar, deixem a vossa lista aí nos comentários, que eu gosto muito de saber a vossa lista. Espero que tenham gostado e... Oi!